Música Deixou o esplendor de sua glória Ao vir a este mundo aqui Estava só referido no colgutá Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorigas não voam mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Mesmo na morte Lembrou-se Do ladrão Que ao seu lado Estava Com amor e ternura Falou-lhe Tal paraíso Tal paraíso Comigo Irás Se isso não for amor O oceano O oceano secou Não há estrelas Não há estrelas no céu O o oceano O oceano Não há estrelas no céu O oceano secou O oceano secou O oceano secou Amor